A gente fala agora a respeito da raiva, né, que também é chamada de hidrofobia. Ela é geralmente transmitida através da mordida, né, de um animal infectado, pode ser morcego, cães, gatos, gambás, tá? Animais que estejam, né, com a infecção, né, a saliva infectada pelo vírus, e aí essa saliva, né, que carreia o vírus, faz com que ele entre em contato com o ferimento da pele, então ele cai na corrente sanguínea da pessoa ali, acidentada. O vírus da raiva, ele afeta exatamente o sistema nervoso central, né, e pode provocar morte em alguns indivíduos. Os sintomas clássicos são febre, dor de cabeça, mal-estar geral, que são sintomas muito comuns de tantas outras viroses, né, como dengue, como a própria zika, como chikungunya, são até mesmo gripes e resfriados, né, não provocarem dores no corpo, né, a febre, a dor de cabeça, então muitas vezes podem ser confundidos aí com esses, com sintomas dessas doenças. Então a pessoa apresentou esses sintomas pós-mordida de um animal, precisa relatar, né, precisa falar ao médico que foi mordido para que ele faça o teste, né, para diagnóstico de raiva. Os sintomas neurológicos, eles podem incluir insônia, ansiedade, confusão, paralisia, né, excitação, alucinação, agitação, hipersalivação, dificuldade de engolir e a característica que dá nome à doença também, que é o medo da água, né, a hidrofobia, tá? A raiva, na verdade, ela tem ciclos diferenciados, né, então a vigilância da raiva, ela precisa considerar todas as formas de transmissão. A gente tem o ciclo urbano, né, dos animais domésticos, o ciclo rural, né, da criação de gado e tudo mais, o ciclo silvestre, né, dos animais silvestres, e o ciclo aéreo, onde a gente inclui os morcegos. Então, para os animais domésticos e para a criação de gado, já fica mais fácil, né, por conta da vacinação contra a raiva nesses animais. Mas, quando a gente fala em relação ao ciclo silvestre, principalmente ao ciclo aéreo, a gente perde esse controle, né, de prevenção. Então, à medida que a doença vai progredindo, né, no indivíduo, né, começam a surgir esses sintomas neurológicos e, se nada for feito, né, a pessoa pode morrer, né. Então, a forma de prevenção, ela vai incluir exatamente a vacinação nos animais, nos possíveis, né, animais que podem ser aí vetores desse vírus. E, nos seres humanos, o tratamento vai consistir em aplicação do soro antirrábico. Outra doença viral relativamente comum é a cachumba, né, a cachumba, ela é causada pelo paramixovírus. A transmissão da cachumba, ela se dá pelo contato direto com as pessoas infectadas ou com objetos contaminados, né, principalmente pela saliva, né. Ela pode provocar febre alta, mas, principalmente, né, uma das coisas que ela vai provocar é exatamente o inchaço, né, das glândulas salivares, né, e pode ser de um lado só, pode ser dos dois lados. No homem, existe a chance dessa infecção acometer os testículos, podendo levar à esterilidade. E as mulheres, embora muitas pessoas não deem a devida atenção, pode afetar os ovários também. Normalmente, o pessoal fala, ah, a cachumba desceu no homem, é risco. Mas na mulher também, tá. Então, a esterilidade, ela pode ser uma consequência nos dois casos. O diagnóstico da cachumba, ele envolve o diagnóstico clínico, né, O médico vai avaliar, principalmente através do inchaço, né, das glândulas, da região das glândulas salivares. E pode ser pedida a dosagem da amilase sérica, né. Na nossa saliva, a gente tem a presença da amilase salivar. E quando se faz o teste de amilase no soro, né, em caso de cachumba, ela vai estar aumentada também. Então, auxilia ali no diagnóstico.